Rosane lá. A gente conseguiu os 18 computadores da sala de informática. A Perfipari ia ser padrinho, junto com o SESI, SENAI de Rio Branco, para ter o curso de informática. O que nos barrou foi, eu poderia montar quantas turmas eu quisesse com 20 alunos cada um. Só que o sistema operacional dos computadores da escola é Linux. E todo o sistema operacional para o curso é do pacote Windows, o Office. Aí eu falo, professor Rosane, tenta conversar com o pessoal da informática do estado, ver se eles não liberam esses computadores para a gente fazer os cursos. Pelo menos esses 18, 20 computadores com o pacote Office. Porque daí você tem que introduzir o Windows no pacote. A postila está toda preparada no pacote Office. Os professores são todos capacitados em cima do pacote Office. O certificado sai com a operação do pacote Office. Não tem como você falar, mas vamos adaptar para o Windows. Não, não é. A gente sabe que ele tem uma diferença. Qual é o prazo, Rodrigo, de inclusão? Qual é o prazo do curso? Tempo, duração? São 40 horas cada módulo. São 80 horas de curso da inclusão. E daí a licença que você vai colocar, ela teria licença para... Não, isso ela ia tentar ver junto com a Secretaria do Estado, a DTI deles, para ver se poderiam liberar esse pacote para a gente poder fazer o curso. A gente não teve essa resposta ainda. Tá, porque ela está em contato, então. Está em contato. São 80 horas que você falou. 80 horas. E isso daria mais ou menos quantos dias? Dois meses e meio. Dois meses e meio. Tá, quantos alunos? 20 alunos. 20 alunos. Então seriam 20 máquinas, né? 20 máquinas. Alugar 20 máquinas, o problema é o tempo, né? De ficar dois meses e meio com essas máquinas alugadas. É mais caro de um curso. Lá na Associação de Moradores tem oito máquinas montadas, né? Mas é pacote de office, né? Sim. Mas lá não entra, né? Só que lá está aquele... É, lá não entra, não adianta ter, né? Não entra. Uma mulher fechou lá e... Coisa, né? Que é uma... Eu acredito que ela está pensando no crescimento dela. Eu acho óbvio, porque até escutei a última vez que ela está fazendo faculdade, agora não está tendo tempo. Mas se ela não está tendo tempo, então passa para alguém que vai ter. Então, com relação aqui, professor Henrique Cascais, né? Fazemos isso? Fazemos isso? Fazemos dessa forma? Não. Fica quarta-feira, dia 4, sem nada? E no dia 5 à noite... Não, sem nada, talvez não. Eu vou ver se a UPS pode dispor para...